O item 12, processos, 48.500, 292, 2014, 80, 5, 8, 4, 2013, 31, 9, 2, 4, 2012, 43, 33, 50, 2013, 46, 36, 22, 2013, 16, 36, 24, 2013, 5 e 36, 99, 2013, 88. O pedido de reconsideração é interposto pela CELG Distribuição S.A., CELG-D, em face do despacho 2830, de 2014, que negou o provimento ao pedido de celebração de TAC. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A CELG Distribuição S.A. foi autuada pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos em 17 autos de infração decorrente da constatação de transgressões a disposições legais, regulamentares e contratuais aplicáveis à prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, com pena pecuniária no valor de R$ 56.109.667,90, os valores à época. Encaminhou à AGR, em 18 de julho de 2013, diversas petições requerendo a celebração de termos de compromisso de ajustamento de conduta em substituição às sanções impostas pelos autos de infração mencionados. A CELG, né? Fez esse encaminhamento. Após a anuência à exposição das concessionárias pela Superintendência de Fiscalização e Serviços de Eletricidade, no encaminhamento dos planos de trabalho pela Constitucionária, a AGR, dividiu os autos de infração em três grupos e elaborou para cada um deles uma minuta de TAC, enviando-os para análise da ANEL. O assunto foi levado à deliberação da diretoria na 26ª Reunião Pública Ordinária, ocorrida em 22 de julho de 2014, na qual decidiu-se por negar provimento ao pleito da concessionária, tendo em vista que a proposta apresentada pela CELGD, com substanciada nas três minutos de TAC, não corrigia integralmente as não conformidades referentes à violação dos remis de indicadores da ECFEC e de conjuntos de sua área de concessão, levando-os para dentro das metas regulatórias da ANEL. Na ocasião, permitiu-se a concessionária elaborar um novo requerimento com métodos e compromissos compatíveis com as obrigações previstas nos regulamentos e contratos. Em outro dia de agosto de 2014, a CELG encaminhou via fax mal e pedido de reconsideração, apontando o restrito tempo que havia lhe sido concedido para a conclusão das ações propostas no TAC e considerando o vencimento da concessão da empresa em julho de 2015, assim como o valor total investido, que seriam limitadores que restringiriam a adoção de ações mais abrangentes e impactantes para a solução definitiva dos problemas apurados nos autos de infração, principalmente com relação aos indicadores de continuidade. Em consonância com o que já havia sido deliberado na diretoria, concedeu desse novo prazo para que a concessionária apresentasse outra proposta de TAC para apreciação desta agência. Assim, em 5 de novembro de 2014, a CELG protocolou esta nova versão. O assunto foi apreciado pela superintendência, pela SFE, por meio do Memorano 1131, que encaminhou conjuntamente a minuta de TAC proposta pela superintendência. A Procuradoria Federal Junta Nel se manifestou por meio do parecer 116. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 116 de 2015, opinando pela possibilidade jurídica de celebração do TAC proposto pela CELG Distribuição, desde que o acordo discipline os procedimentos a serem adotados em caso de encerramento da concessão antes do término do TAC. A CELG elaborou, então, a nova proposta de TAC para aplicação dos valores das referidas penalizações em obras de melhorias em seu sistema, visando uma maior qualidade na prestação do serviço de energia elétrica para benefício de seus consumidores no Estado de Goiás. A nova versão englobou todas as obras propostas em um único instrumento, e não mais em três, como havia sido proposto outrora. Conforme tratado o Memorando 1131, a única alteração apresentada pela nova proposta quanto ao conjunto de obras consiste na substituição do Projeto 3 do TAC 2, que propõe a instalação de 107 relegadores em subestações distribuídas pela área de concessão da empresa pelo Projeto 3, que prevê o desmembramento de circuitos secundários da redistribuição da região metropolitana de Goiana, com a instalação de 216 transformadores de 45 KVA e 20 transformadores de 75 KVA, com o objetivo de reduzir a frequência de atuação das chaves fusíveis dos transformadores por motivo de sobrecarga acentuada. Associadas às instalações desses transformadores, o novo projeto também prevê intervenções na rede de baixa tensão com a substituição de cabos, recondutoramentos, retencionamentos, colocação de espaçadores e substituição de ramais de serviços. Em substituição de projetos, de acordo com o Memorando mencionado, permite que o conjunto de obras, se concluído, resulte em melhorias de serviços prestados concentrados nas regiões metropolitanas de Goiânia e Anápolis, permitindo que a CELGD se comprometa com o atingimento dos patamares regulatórios de DECFEC estabelecidos na Resolução Autorizativa 4.320 de 2013. Para o ano de 2015, em 31 conjuntos dessas regiões. A SF analisou a nova proposta de TAC da CELGD e entendeu que essa versão sana o problema apontado pela diretoria na deliberação que ensejou o despacho 2.830. Isto é, para os conjuntos que compõem o objeto do TAC, a empresa se compromete a obter os valores de DECFEC estabelecidos pela Resolução Autorizativa 4.320, como resultado das obras que se propõe realizar em troca do arquivamento dos autos de infração. Outro ponto que merece destaque diz respeito ao prazo para a conclusão das obras, 31 de dezembro de 2015, que perpassa o período de vigência da concessão estipulada para afindar em 7 de julho de 2015. Considerando que as alterações que foram necessárias no projeto, não existe mais tempo hábil para a manutenção do cronograma apresentado na antiga versão, que tinha data prevista para a finalização na última obra em 30 de abril de 2015. O assunto foi analisado pela Procuradoria, no parecer 116, que opinou no sentido de ser possível firmamento de TAC com prazo superior ao contrato de concessão dos serviços de distribuições, observando, entre outras, as seguintes considerações. Caso o contrato de concessão seja prorrogado pelo poder concedente, o TAC permanece intacto. Caso o contrato de concessão não seja prorrogado e considerando o disposto em sua subcláusula décima segunda, da cláusula décima primeira, deverá se apurar o que ainda não foi investido e cobrar da CELG esse valor através do abatimento de indenizações por bens não amortizados ou na insuficiência deste meio, através da cobrança de eventual execução da própria minuta de TAC. Caso haja seleção de um novo concessionário para substituir a CELG na área de concessão, a obrigação de finalizar as obras incompletas do TAC, encerrado, poderá ser imputada a este no próprio edital de contratação. Então, o TAC trata a forma como a CELG opera, se ela continuar na concessão ou se ela sair, e o novo contrato de concessão, no próprio edital dele, trata a forma de continuidade dessas obras. Destaque-se que o valor dos investimentos pactuados na minuta do TAC passará a ser um passivo financeiro na conta contábil de obrigações especiais, o que impedirá que esse valor seja amortizado via tarifas dos consumidores pela base de remuneração dos serviços. Aqui eu até vou fazer um destaque, porque a resolução trata em valores atualizados. Então, dada a mora na análise do TAC, aquele valor de R$ 56 milhões vai ser atualizado até a data de proposta do TAC. Havendo alguma diferença entre esse valor e os investimentos propostos, mesmo fora do TAC, isso se consubstancia em obrigação especial, porque não cabe remuneração por esses investimentos. Então, o investimento que vai ser feito é um investimento correspondente ao valor atualizado da multa até a data de apresentação do TAC. Por conta da mudança de prazo proposto para a conclusão das obras, que deverá apenas ocorrer no final de 2015, a SFA entendeu necessário realizar um ajuste na proposta de TAC para que a medição dos resultados em termos de melhoria de qualidade de serviço seja realizado no primeiro trimestre de 2017, tomando como referência os limites regulamentares de DECFEC anuais de 2016, encaminhando a nova versão de TAC elaborada pela Superintendência. Por fim, cumprir ressaltar com os investimentos do objeto do TAC que não poderão ser indenizados ao término da concessão, porque se torna um passivo de obrigação especial. Então, pelo exposto e considerando que constam nos processos todos esses aí, voto por conhecer e dar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela CELG de distribuição, para celebrar o termo de compromisso de ajuste de conduta na forma apresentada pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade da ANEL. Conforme o minuto é anexo, né? É o voto. Em discussão, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria conforme dispositivo lido pelo diretor-relator próximo item. Obrigado.